O Superior Tribunal de Justiça decidiu que homem não tem direito a imóvel que teria sido comprado com a ex-amante. Ele não comprovou que ajudou na compra do bem. Nos casos de concubinato impuro, relação afetiva em que uma das pessoas já é casada, a partilha de bens somente é possível se comprovado que o patrimônio foi adquirido com esforço comum. O entendimento é da terceira turma do STJ. Segundo o processo, o homem manteve a relação extraconjugal por nove anos e durante esse período teria comprado um imóvel com a amante. Com o fim do relacionamento, ele queria a partilha do bem, mas o pedido foi negado em primeira e segunda instâncias. No Tribunal de Justiça da Bahia, o juiz esclareceu que o concubinato não poderia ser comparado com a união estável porque um dos dois já possuía um relacionamento conjugal com outra pessoa. Ao analisar o recurso, o ministro relator Vilas Boscueva destacou que o homem assumiu risco ao manter uma relação extraconjugal que não é protegida pela legislação brasileira. O relator destacou que o STJ já decidiu não ser juridicamente possível conferir à relação de amante o mesmo tratamento dado à união estável. Ressaltou ainda que eventual partilha de bens dependeria de prova da colaboração efetiva para aquisição, o que não ocorreu nesse caso. Por isso, o recurso foi rejeitado e o homem não terá direito à partilha do bem. Música